E a beira seu ida, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou, de onde eu venho e pra onde vou, de onde eu venho, não importa, já passou. Eu nunca pude lhe dizer, você nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou, de onde eu venho e pra onde vão, de onde eu venho e pra onde vou. A palha doça, o canto da serra, será nosso ouvido Mas nunca é seu, vem correndo, vem morar Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma barata que é minha e é sua Vem morar comigo, meu Deus te humilhar Vem morar comigo, meu Deus te humilhar Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma barata que é minha e é sua Vem morar comigo Vem morar comigo, meu Deus te humilhar Vem morar comigo, meu Deus te humilhar Vem morar comigo, meu Deus te humilhar Tem uma palha doça, o canto da serra, será nosso ouvido Vem morar comigo, meu Deus te humilhar 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 Puxa vida, sai dessa cidade um pouco, né?